É sério, teve umas batalhas que eu já participei da vida que, mano, se tivesse ali um tradutor ali na hora ali, ó Pra fazer a plateia entender o negócio, seria zica, né meu mano? Imagina só, se tivesse ali na hora ali, ó, passando um telão com significado Ainda mais eu que tenho uma voz que quando eu me empolgo fica difícil Mas nós estamos aqui pra fazer isso por você Não na hora, mas depois Rimas que mereceram legendas Se você não deu like ainda, eu tô te lembrando agora, por quê? Porque é normal esquecer, todo mundo esquece de dar o like Que as vezes vem, passa, vê o vídeo, vai embora, não se inscreve Inscreve no canal, ativa o sininho e tal Essas coisas aí, vocês já estão ligados Primeiramente, é só na casa e é seu tapete E desde que agora não é escola Agora pra me explicar Pra tá rimando cheio de like na sua rima Nós dava pra fazer o pau que cê pisar Só que eu tô fazendo assim Não mandamos rimar pra esse animal Cê quer que eu abaixe a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar a sua nora Agora eu vou abaixar Essa dança dele é puro drama Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou Agachimado Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé É o Jhonny invejoso Vão provar que te matei E cê vai ser vinte e outro Mas eu na joelhei Eu fiz assim, porra Geral Rio Esse papo de pedeiragem tá seu Cê é bom pra puta Aquilo pariu Um papo não sei de mim, é fio Cê sabe que nós é o tré Qual é que essas ideias que o mercado de homem Porque quem come funciona acaba dando tal bem Eu não falei de cunau Você tá se comprometendo Abaixo e levanta É o mestre do agachamento Não desenrola Colo pra ter rato Charles Bronson Você tá de tiração Até agora, até sou o Bob Você é minha inspiração Aqui tá sério Eu mando sem segredo Quantas milhões de visualizações você usou pra dar implante no seu cabelo Isso daqui nós não conta Aqui no sapatinho E quantas visualizações você teve ganhando a chupeta do Claudinho Eu sou também torcedor E eu tô de filme pornô Aí gente, mais um que manjou E você não pode me ver o nome do Johnny fica do... O que você está ali em cima da batida? Você falou que quer ver sangue Daqui a pouco o Johnny se suicida Você é uma vida despediçada? Você faz essa cara que não entende nada Rapaziada, deixa eu te falar, quer ver sangue? Tira o absorvente e faz ele voar Ele tá nervoso de rima com uma mina Ele falava que eu tenho que voar com uma bebê da BH 20 vezes Tá ligado? E hoje você vai virar meu freguês Tá mastigando o seu bigode? Tá ligado? Esse é o clima É que eu engasguei, com o pelo da buceta da sua prisa É que eu hoje ir na prisa porque você só vive falando da vida dos outros É que eu vou ter mal, mas deixa eu falar que eu canto bem, que eu sou incompetente Canto bem, que mergulho, na dança dos sagães E você demora e hoje eu revolto na sua frente Realmente era muito maneiro o tempo que a gente rimava Quando a gente ia lá pra sua casa, pegava pro YouTube e os vídeos gravava Só que acontecia um bagulho Coisa que você não falava Que antes dali ia ser estourada O faio já te estourava Tá ligado? Eu falava A prova aqui Eu estourava, aí fiquei com medo Me estourava como um coitinho Que chega a ser metade do meu dedo Então quem tava lá Essa música não é marechal Mas agachou a calça Quem tava lá Tá falando que meu cara é pequeno Olha só que coisa louca Não adianta você querer me de mergulho Quando você tá olhando ele dentro da sua boca Ele fala porque ele tava na minha boca Olha que seu peço, foi incompetente Realmente coloquei o c*** na boca E parecia até um palito de dente Todo esquisito, todo esquisito Até porque você tava falando Que não me deu amor Sabe por que você não namora mais comigo É porque eu me olhei no espelho E hoje eu me dou mais valor O que você tá ligada? Você tá ligada, né menina? Aqui eu faço um peço com amor É que você tava muito pela c*** Lá na Love Funk, sabe que não é caô Você começou a falar muita merda na rua Por isso a Asi começou a me dar mais valor O que? A Didi deu mais valor Eu e a Asi e vários filhos Mas a internet e a duas se abandonou A Didi deu mais valor A vida é o seu caminho Isso que dá fica se achando demais No fim acaba sozinho Asi meu amor Você sabe que hoje em dia Você não é minha namorada Ela também não foi Mas ela não sabe que semana passada Eu tava na sua casa Mas não tava na sua Você sabe que ela vai fazer a bonitura A Lia vai fazendo rime Quando ela deu um beat de pé E ela faz o show Realmente você tava na casa dela Cuidando dos filhos dela E quando ela tava lá fazendo show A Lia vai fazer o verso do estandeiro A gente fazendo o show Você na casa dele Quando ela pegava todos os seus parceiros Eu não sou uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018 Eu não esmero Ele era o favorito E tomou de 2 a 0 Mas sabe o que acontece? Quando não preste Chegou e ficou falando mal de mim Em podcast Aê Seu arrombado Você tem que ter sujeito homem no legado Sabe ali Esse é o PCD Pra aquele que fala não Depois de perder Aonde foi de cash E o seu truque Me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título Postando o Facebook Deixa eu falar Que eu não tô pôbando Ganhou, perdeu na segunda fase E ficou chorando Deixa eu te falar Porque nesse papo agora Você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 Em 2018 Gera com a camisa escrito Alcatelha ZN Pincelho e bebê tua Mas Alcatelha de blusa Só tinha duas Só que eu vi tanta porrada Nesse tonto Que enxergou 40 blusas Apanhou e ficou tonto Aê Mas deixa eu falar Falou merda de mim no Face E depois saiu do trilho Ele ficou com medo Ficou trampando o cu A mãe dele me mandou sentar E não batando meu filho Aê 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 Ele falou Para não batendo meu filho Só que o style você paga de novo Te bateu e me está doou E te paga de novo Se não quer apanhar na rima, cê pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui cê não tá percebendo Acabo a batalha, eu te bato numa na mão Eu só não te arregaço aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou aí, deu dentro do meio Se tem criança vendo, esse papo foi feio Só que ele vai, eu vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou e pira ele no cu Por isso que agora eu vou engravidar O bagulho é doido Eu brindo com o champanhe, eu vou enfiar ele no cu Mas vai ser do da sua mãe A mais velha tinha, agora eu se empurra É isso que tu, é a experiência caralho Vamos lá Agora tá correto, tem mais tempo que responde, agora eu falo a sua, olha o dica que responde Eu falo de novo, eu falo de novo, eu falo de novo Se tu quiser me responder eu vou ser cada f** Aí, pega mais visual, aliado, fica aplaudida o seu dia inteiro, porque eu deixo o baixo com você que eu prefiro te imanhar a palavra Você sabe que eu fiz a licença de agora, não para você, Alconha. O papo é reto pra tu, eu gasto no mesmo freestyle, que a pão me olha, que é ovo pegar no mic. Mano, esses papo aí não tá representando a sua origem, e desse jeito eu tô sabendo que você vai morrer virgem. Você falou que eu tô na disputa aqui inteiro, seu neném, fala aí pra mim, tu tá comendo quem? Esse daqui é o meu proceder, a menina podia ser a mais rodada do mundo, que não ia querer ir pra acabar com você. E deixa eu te falar, não preciso de você me comer pra mim viver, rapaz. Ainda bem, cê tá ligado no capricho, não ia te comer, que eu não achei meu pão no lixo. Se é que você entende, você é muito zoada, eu vou seguir mandando a rima mais elaborada. Sabe por que que é que o certo não convém, claro que tu não achou seu pão no lixo, porque nem pão? Você não tem pão, mas não faz os perímetros, se você te fez em pão, eu não teria causado os perímetros. Eu tenho pão sim, eu te levo pra bate, mas cê arranca o pão dos outros com esse seu cú de alicate. Meu pão, 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 meu pão. Você vê como você é um merda na vida e na improvisação, essa galera já fomeu, é quem se dreta não. Improvisação, tem só uma resposta pra eu te botar no chão. Você é a trouxa, nunca é guerrilheiro, o primeiro foi eu, depois eles entraram lá no ponteiro. Eles entraram no puteiro, tu tava cheirando um bom Acharam os dois irmãos, sua tia, sua prima e sua avó Eles entraram no puteiro, não se liga na parada Submar sua avó, seu empregado e sua cunhada Você tá ligado? Eu tomo mais de colação Acharam o irmão, a empregada e a cunhada Enquanto você cuidava histórico, menos sua namorada Acharam a visão, abraço o maluco na arrebatação a jada É pra visão que eu faço com improvisação Maior satisfação contigo fazer rima Representa a armena Com satisfação, tô aqui na roda cultural com os meus irmãos Com satisfação é minha por tá voltando E nas batalhas roda cultural eu tô chegando Gastação sem querer, com frieza Tão pouco desprovida de beleza Mas tá tranquilão O que importa é o coração Eu adoro essa vida É gastação Desprovida de beleza Olha o meu bundão Olha o meu bundão Olha o meu bundão no olho não, eu te amo meu mozão ae então se liga a sua rima é lenta eu peguei a sua mina até ela chaca feita ela dá pra cá pra você filhada ela dá pra cá pra você filhada se liga aqui parceiro, tô sendo eficiente mas sua mina pra eu que na cama sou bem eficiente então se liga essa cena eu vou te arrogar, arrombado eu sou deficiente, eu sou um sutil e adotado me liga aqui parceiro que eu achei fruta sua prima virou na minha terceira mulher tá ligado o Joe? Arriba eu tô na minha olha a toca do mar e parece a camisinha é camisinha pode crer, vai não fazer um filho e nascer que nem você agora eu vou falar, respeita o marão que eu cheguei aqui pra rima falaram de salão, eu falo oh my god rodrega por favor vá pentear esse bigode tá maluco, respeita o moço, bigode grosso, come tua mãe e rouba teu almoço tá maluco, aqui o papo é reto, comeu minha mãe e comi pavó e agora você é meu neto üzerHAN sê pa pediu a mensa que o mar pela didação e repara marim te aniquiloou, você cantava, tata na cara tataro 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 tataro, peguei suar tataro tataro vou aí gozai na cara É porque você ainda é uma criança então só me escuta porque eu sou a melhor experiência Com a calma calma você ta errada, posso passar de cima a voa mano que é comum Só que se escuta essa voa de experiência tenho certeza que eu não vou chegar a lugar nenhum Com a calma 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 você ta errada, posso falar de cima a voa mano que é comum E se escuta essa voa de experiência tenho certeza que eu não vou chegar a lugar nenhum O que você não consegue fazer outro? O que você não consegue fazer outro? Calma, eu tô suave, faço rima boa e esse carro improvisado Não precisa que eu tô suave e tô muito bem comprometida com o meu namorado O que você não consegue fazer outro? Ô, 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 ô Minha fila mordeu demais, de mano, se é um fiasco Ela confugiu com a gordura do churrasco A gordurinha do churrasco, o verso não atiça Mordeu meu beijo e depois botei pra mordei a linguiça Tem mais uma, é linguiça aqui na destreza Pra calar essa boca que só fala merda tem que ser a calabresa Ela mordeu a calabresa, cê falou e ganhou grito Só que era tão pequena que ela falou que era um salão Acho que seu narizinho no final da carreira já tá na trilha Vai tomar no seu cu, acabou a sua vaidade Super 11, super 11 anos de idade 11 anos de idade trusta, como que eu faço que já convém Ele fala que vai comer mãe de todo mundo Cê sabe quantos anos elas tem? E aí Só que o quesito ele vai entrar de piano Sabe por que faço improvisado Só pega as mina de 12 Hoje comédia pelo comecei no quadrado Vou chegando nessa pista Sua irmã tem 18, mais uma balista Então eu já vou acessando a nossa lista de salves aqui Que a gente prometeu que ia fazer a lista de salves Eu não sei se vocês estão sabendo que batata frita em inglês é potato chips Mas mesmo assim como não tem nada a ver Mas pra rimar o salve pro Nordeste Clips Muito obrigado aí meu amigo Seu nome é muito interessante Eu te dei um salve, mas eu quero que você fique Pra poder ver o salve das outras pessoas também Inclusive do Túlio Henrique Satisfação meu mano Tamo junto até o final Dá o like pra não ser cruel Junto disso eu finalizo o salve pro Kaique e Gabriel Satisfação, satisfação Tamo junto camarada Aqui é TH diretamente do Rimas Elaboradas Até o próximo vídeo Tamo junto Muito obrigado